e aí e aí e aí tem tem Não tem, não tem, não tem dinheiro Cuidado Resta um 30 segundos Resta um inimigo, bloqueando visão Spy de visão B Já achei mary A hora que ela pipocou eu não tava Resta um inimigo CT, 115S só Pega, pega, pega pega Cuidado Zelda é é eita porra eu 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 que entendeu deixa eu jogar eu eu posso eu 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 agora eu e aí a gente vai ver esse cara é troll aí vai entender ainda Tô vazando Eu tinha uma bala, deu uma bala Já, já, pegou Eita Toa Opa Estão não solta nada Boa, velho Spike no chão eu cheguei até hoje e aí e aí e aí